Mas hoje, sexta-feira da paixão, eu começo o programa conversando com o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancília. Obrigado pela sua presença, Dom Luiz. E eu queria começar essa nossa conversa primeiro já perguntando ao senhor se o senhor conhece o Papa Francisco. O senhor chegou a conhecer? Não conheço, não. Só o conheço de nome, que teve uma atuação muito positiva no documento de Aparecida, foi um dos redatores. Então, uma pessoa já marcante na história nossa aqui no Sul, na América do Sul. Bom, antes de pedir a sua mensagem de Páscoa, no Domingo de Ramos, o Papa Francisco falou sobre a alegria do cristão, que um cristão nunca pode ser triste. Aliás, nas suas palavras, Dom Luiz, o senhor sempre passa essas mensagens. Vem para poder reforçar essa importância dessa felicidade? A alegria faz parte central da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo ressuscitado. Temos sentido de vida. Nós não temos motivo para ficar tristes ou desesperados, desesperados, porque nós sabemos em quem nós acreditamos. Então, a nossa alegria provém do alto. A alegria de que a nossa vida tem sentido e vamos caminhar, vamos caminhando para um dia melhor, para a felicidade eterna. Então, o cristão, mesmo que carregue dificuldades, enfrente desilusões, ele não perde a esperança, ele é alegre. Verdade. Agora, a igreja, lá já vem, claro, toda a sua história, né, falando para a família. Mas, de uns anos para cá, a gente percebe um trabalho mais dedicado e voltado para a juventude. E este ano, a campanha da fraternidade fala sobre isso. E estamos na expectativa da jornada mundial da juventude no Brasil, né, no Rio de Janeiro, no meio do ano. O que o senhor acha, que mensagem principal, de que maneira chegar mais próximo desses jovens? Olha, a juventude, ela nos motiva, é a nossa esperança, não só de um dia no futuro, mas são convocados os jovens para começar a atuar já. E a juventude traz ânimo, traz alegria, disposição, coragem. O jovem é valente, né? Então, esse encontro internacional para estimulá-los na prática do bem, no compromisso com a justiça, com a verdade, verdade consigo mesmo, verdade com o outro, com Deus. E vejo que a juventude está animada. Estive na Alemanha, vi jovens animados que virão aqui, a Vitória. E a nossa turma aqui em Vitória está muito animada, disposta. Estou sabendo que no Rio de Janeiro também estão animados. Mas, creio que vai ser mais de 2 milhões de jovens que estarão lá no Rio de Janeiro. A minha família lá no Rio já está toda preparada, as minhas tias já vão poder receber pessoas, participar. O movimento é grande, né? Para poder, de voluntários, né? Pois aqui nós temos mais de 5 mil famílias dispostas para acolher os jovens que vêm de fora. Que legal, isso é muito legal. E o senhor vai na jornada? Está tudo reservado? Se eu tiver saúde, eu estarei lá. E com certeza vai, para poder contar depois para a gente as novidades. Marcar comunhão com o Santo Padre. Agora, é sempre importante, Dom Luiz, como eu sempre o convido neste dia da Sexta-feira da Paixão, falar sobre a Páscoa. O senhor acha que, assim, precisa mudar o discurso? A gente precisa reforçar o quê? O que que nesta Páscoa nós precisamos ter na nossa cabeça? A Páscoa vem dar sentido àquilo que é central na nossa vida. Esse caminhar para a vitória, né? Então, nós enfrentamos sofrimentos, enfrentamos desilusões. A cruz de Jesus, que foi colocada como humilhação, ele fez aquilo um sinal de bênção, sinal de libertação. Então, a cruz de Jesus dá força aos que sofrem, dá esperança aos que estão passando dificuldade. E a ressurreição é a certeza da vitória. Então, é o que nós chamamos de mistério da Páscoa, mistério pascal. Pega dois aspectos centrais da vida da pessoa humana. Esse caminhar na dificuldade, nos enfrentamentos, e a vitória garantida já, a partir do nosso batismo. Pelo batismo, nós fomos mergulhados no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, é uma caminhada de libertação, tirando de dentro de nós tudo aquilo que foi egoísmo. Porque o egoísmo é o que nos leva a fazer o mal. Então, quanto mais livres de nós mesmos, mais abertos para o outro, vivendo na caridade, porque Deus é caridade, mais felizes nós vamos nos sentir. Então, tanto aquele que estiver no leito de dor, como aquele que estiver com boa saúde, ambos vão enfrentar dificuldades de maneiras diferentes. diferentes, mas neles, eles terão o sentido da Páscoa na vida deles. A força estará com eles, com aquele que está no leito e com aquele que caminha alegre, superando os obstáculos que aparecem na vida deles. É verdade. As dificuldades são certas. É, isso acontece. A maneira como vamos vencê-las é que cada um vai ter que descobrir, né? Exatamente. Nós temos aí a graça de Deus que nos acompanha. Toda vez que nós ficarmos voltados para nós mesmos, é fracasso. Toda vez que nós ficarmos voltados para o próximo, é certeza de vitória. É. Amor. Só o amor constrói, só o amor dá sentido à vida da gente. E nós temos um momento especial aqui no Estado, porque a partir do domingo de Páscoa, nós contamos, entramos na novena, né, para a festa da Penha, nossa padroeira. É, a Senhora das Alegrias. Também uma expectativa muito grande, né, Dom Luiz? Tem novidades até para este ano? É o sítio do Pascal, Senhora das Alegrias, né? Nós vamos celebrar logo nessa semana da Páscoa, né? A festa da nossa padroeira, a padroeira do Estado, do Espírito Santo. É. Então, é alguém que nos ensina a viver na alegria Pascal. Então, está tudo preparado, muita gente já está marcando o seu tempo para a sua caminhada. É. Aquela caminhada dos homens, as romarias, caminhada das mulheres, que cada ano aumenta, né? Então, é um tempo de graça, um tempo de alegria, um tempo de esperança, porque Maria nos ensina. Ela é a Senhora da Esperança. É verdade, é a nossa mãe, né? Sem dúvida. Aquela que deu o sim, para que a palavra de Deus pudesse aproximar-se de nós, fazer-se um de nós, Jesus Cristo. E eu percebo que cada grupo, vem a romaria dos advogados, né? Pessoas que vão montando, criando suas romarias com o mesmo intuito, né? Sem dúvida. Mas acho que nesse momento de acolhimento, né? Sem dúvida. De interação com cada um, acho isso muito legal, né? Porque cada facção, cada experiência de vida, tem uma atuação da graça de Deus. É. Os advogados, que são as pessoas da justiça, né? É. É muito importante que eles se alegrem, caminhem e olhem para Maria, a mãe da suma justiça, que é Jesus. Né? E assim, cada profissão, tudo tem o acompanhamento da graça de Deus. Nossa Senhora é modelo para nós. É. Por isso, nós temos um grande amor à Nossa Senhora, como mãe de Jesus e mãe da redenção, né? Bom, para poder a gente começar o nosso programa, terminando esse bloco, por favor, Dono Luiz, deixe para a gente uma mensagem. Pois não, meu querido irmão, minha querida irmã, quero desejar a você uma feliz Páscoa. O que é que é isto? Que você dê um passo à frente, uma passagem para melhor. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensina a amar, que possa atuar no seu coração, para que você ame lá na sua casa, seu marido, sua esposa, os seus filhos, na sua empresa, que você seja gente de bem, gente que construa verdadeiramente um mundo diferente. E Nossa Senhora, então, abençoe a vocês uma santa Páscoa, muita alegria, muita confiança, porque você sabe em quem nós acreditamos. Feliz Páscoa. Amém. Dono Luiz, é um prazer sempre recebê-lo. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.